Esse é o caboclinho que é o terror das bananeiras, viu? A abelhinha, ó Cuida Adriano Cuida Juninho, meu parceiro Chega pra cá, cuida Pipoqueiro Cuida Nivaldo Cuida Cogotopulcá, viu? Cuida Cristiano Cuida Guilherme, professor Professor Valdez Cuida Bigodão Tô por causa das bananeiras, viu? Tô com o meu chebinho aqui, viu? Cuida Aê, papai Chama ele Porque só anda de oito a oito dias, viu? Cuidado, meu filho Dessas batidas na gaiola não Que você se machuca Um parceiro ali, ó Para, meu parceiro Tá certo Acabou com o lindinho dele ali Tão por cá, viu? O solzão tá saindo Aê, pai Pega o outro ali agora Pega a bradoque Pra fazer outro vídeo aí Pra mandar pra você Cuida Fui 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 Obrigado.